Muito boa noite, meus cachorreiros. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso triálogo. Sabe por que é triálogo? Não. Não? Não tem noção? Vou te contar. Mas antes disso, deixa eu falar pra vocês. Eu sou o Rafa Leixo, trabalho com destaque de comportamento. E ao meu lado... Eu? Sou eu? Eu, a Agatha também trabalho com comportamento e destaque de cães. Já tô cansada de ver minha cara aqui, né? Voltei. Depois das minhas mini-férias, mas depois eu saio de novo porque a gente tá revezando aqui. Muito bom. E hoje nós temos uma convidada especial que geralmente ela está desse lado, né? E a gente colocou ela do lado de lá e daqui a pouco ela vai se apresentar. Antes disso, eu preciso dos avisos. Se você tá vendo a gente bem e tá ouvindo a gente bem, escreve aqui no chat que tá tudo ok. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que vai ter um link que vai direcionar você ali, caso você queira, para o nosso... Não tá no QR Code, a gente vai colocar o link aqui embaixo. Para o nosso grupo de conteúdo. Tá aqui o nosso mexer. E, além disso, depois disso, depois do nosso podcast que acontece ao vivo, você pode ouvir nas plataformas de streaming que tem aí, né? Spotify, YouTube com imagem. E se você quiser... Ah, tô lavando uma louça ali e quero só ouvir no Spotify. Hoje eu trouxe uma convidada especial aqui para contar um pouquinho da vida dela e como que ela entrou, aonde ela entrou e como que ela faz o que ela faz. Então, Ju, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Eu que geralmente estou do outro lado, né? Hoje vou te entrevistar e tirar coisas boas de você, assim como você tira coisas boas de mim, né? Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Quando quiser, estamos com a casa aberta para você. Em breve te conto o que é o triângulo. Tô imaginando já aqui. Muito obrigada. É um prazer e uma honra estar aqui. É um medo estar desse lado, desconfortável. Eu sou a pessoa que pergunta, não é a pessoa que responde. Mas vamos lá. Vamos nessa. Boa. Aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Da onde vens? O que comes? Onde dorme? Onde dorme? Como vive? Quem é a Ju nesse mundão nosso? Onde vais, né? Eu me formei em jornalismo lá no passado, de 99 para 2000. Sou ainda de 1900. Somos. Somos. E eu entrei na era do jornal impresso. Era onde todo mundo queria trabalhar e jornal diário, jornalismo impresso. E fui direto para jornal diário e para trabalhar em política. Sério? Só, é. Na verdade, você me perguntou sobre especializada. Eu sou mais da política do que qualquer outra coisa. Foi a minha maior parte da carreira eu exerci na política. É, no jornalismo diário. Então, comecei lá no Diário do Grande ABC, lá no ABC e segui. Alguns anos depois, a política é um assunto muito pesado, né? Continua sendo e vai ser. Sempre será. Sempre será. Eu quis estudar alguma coisa diferente só para distrair a minha mente. Porque aquele jornal diário, aquele jornalismo pesado, política, cansativo demais, muito estressante. Onde a gente sabe muita coisa e não publica muita coisa. Então, olha lá. Verdade, verdade. Então, falei, vou estudar uma coisa diferente. O jornal tinha um convênio com a faculdade. Eu fui estudar educação física. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Minha mãe é professora de educação física. O esporte sempre teve presente na vida da minha família. Então, mas eu não queria trabalhar com isso, não. Acabei a faculdade de educação física, não querendo trabalhar com isso, apenas para distrair a minha mente naquele momento. Mas veio a crise dos jornais impressos. Então, era aquela transição para a internet naquele momento lá. Entendi. Então, eu falei, ah, quer saber? Vou trabalhar um pouquinho em academia. Eu aproveito, faço minha atividade física. E aí, eu conciliava jornalismo com educação física. E aí, isso se seguiu durante alguns anos. Até que naquela grande crise mesmo, onde foi muita gente demitida dos jornais. Os empregos eram de salários baixíssimos. Então, eu falei, ah, eu vou continuar aí na minha educação física. E aí, por um tempo, eu parei com o jornalismo. Comecei só com a educação física. E veio, anos depois, a pandemia. E eu fiquei presa em casa, dando aula online. A gente ficou no online. Todo mundo ficou no online. Eu falei, opa, eu vou voltar a escrever. Eu sempre gostei demais de escrever. Muito mais do que de falar. E aí, eu pensei. Estou aqui em casa com os meus bichos, os meus dois gatos. E eles estão claramente incomodadíssimos com a minha presença. Como diz a Ana, estão juntos que estamos em casa. Totalmente. Era desagradável a minha presença ali pra eles. Porque a casa era sempre deles, o dia inteiro. Só deles. Falei, isso aí. Isso é uma matéria. O que as pessoas vão fazer com os seus bichos em casa na pandemia? O que fazer pra eles? A gente não sabia mais. A gente saiu pra ficar 15 dias. Depois que se prolongaram por 30 dias. Depois a gente não sabia mais quando a gente ia sair de casa. E eu falei, isso é uma matéria. Então, eu escrevi essa matéria sem ter aonde publicar. Entrevistei pessoas. E fiz uma baita de uma matéria sobre o que a gente faz com os nossos bichos em casa. Não só gatos, mas todos, né? Inclusive, quem tinha criança, não era o meu caso, mas os bichos ficaram piores ainda, né? Com as crianças também presas. E incomodadas com aqueles ambientes pequenos. Fiz essa matéria. Ofereci para o UOL, para o Estadão, para a Folha, para todo mundo. Ninguém quis. Ninguém quis essa matéria. Então, eu tenho uma grande amiga de slime. Tem um jornal no ABC, online. ABCD Jornal. E eu falei pra ela, Gi, publica essa matéria aqui. É sua. Tô te dando. Publica essa matéria. Vai ser muito legal. É isso. As pessoas vão querer ler. Ninguém mais quer saber. Era só notícia. Você não pode sair na rua. O light vai dar bom, né? O light vai dar bom de ler. E aí foi muito legal que ela publicou. E aí o UOL, alguns meses depois, me ligou. Olha, você tinha aquela matéria lá de animais. A gente tem aqui um pacote de 10 matérias sobre pets. Porque a gente tem um patrocínio e eles tinham esse pacote. E você não quer fazer? Eu falei, demorou. É agora. E aí eram pautas que eles já tinham feito. E eu realizei essas pautas. Essas pautas de um pacote de 10 matérias. Eles gostaram, né? Deu audiência. Deu audiência. Deu audiência. Esse começou... Eu continuei. Eu me despedi deles depois da décima. Eu falei, gente, muito obrigada. Eu amei. É um assunto que eu amo escrever. Foi demais. Foi um prazer. Foi um prazer. Adoro já escrever. Eu quis voltar para o jornal. Voltei com vocês. Foi demais. Eles falaram, opa, a gente vai querer continuar. Então aí continuou-se com pautas que eles me sugeriam e eu sugeria para eles. E aí isso, de 10 matérias, se prolongou por dois anos. Caramba. E aí foram... Só matéria PET. Era uma editoria dentro do Nossa. Uou, Nossa. Bichos. Hoje está dentro de casa. Está bem menos. Mas continua lá esse assunto. E aí foi aí que eu conheci pessoas. Que eu conheci você. Que eu conheci muita gente desse mundo PET. Que eu acho que é um mercado. Uma linha. Tanto editorial. Quanto de produto. De qualquer outra coisa. Super... Me foge a palavra. Muito demais de se investir assim. Tem muito público. Tem muito mercado. Eu não sei ainda, porque eu nunca vi nenhuma pesquisa. Todos os veículos para onde eu escrevi nunca me mostraram essas pesquisas. O quanto as pessoas realmente lêem sobre isso. Na verdade, a leitura, eu acho que é um pouco mais dificultada. Porque o hábito da leitura não é mais tão elevado. As pessoas lêem um título. Não sabem o que está escrito lá dentro daquele texto. Então, por isso que os textos estão ficando cada vez menores. Cada vez mais rápidos. Quantas pessoas... Será que chegam até no final de um vídeo? Um pouco mais comprido. Deve ter pesquisa. Os marqueteiros aí têm essas pesquisas. Nós temos essas pesquisas aí. Você me conta. E basicamente, assim, rapidamente, bem resumidamente, a história foi essa. Continua sendo. E aí eu projetei uma coluna. Que agora é essa coluna que eu tenho. Que se chama Meu Amigo é o Bicho. Que é a coluna que está no portal da Band agora. Que é ligado ao UOL. E aí é minha coluna. E aí as pautas são minhas. E eu mando pra eles. Eles vão publicando lá. Entendi. Que louco. E aí no meio disso você falou que tudo isso surgiu por causa das suas gatas. É, dos meus gatos. Dos seus gatos. São dois gatos. Um menino e uma menina. O Caetano e a Elis. Que são irmãos de verdade. O nome é bom também. E aí me diz uma coisa. E não tem cachorro no meio dessa história nunca? Sempre teve cachorro. Na minha vida toda. Na minha casa sempre teve cães. Eu não consigo lembrar de um período da minha vida que não teve bicho em casa. Sempre teve. E só quando eu era pequena, bem pequena, eram gatos. O restante todo da vida foram cães. A questão agora foi que eu fui morar sozinha num apartamento de 55 metros quadrados. E eu não queria ter nenhum bicho. Porque eu acho que é muita judiação você manter um bicho num ambiente tão pequeno. Inclusive tem o pena dos gatos. Sabe até pra passear com eles no corredor da... Que o meu prédio não escute. Eu acho que é muito confinar um bicho que é muito livre. É um grande dilema na minha mente isso. Porém, eu não planejei. Uma amiga me deu o Caetano. E eu não quis. Só que ele era um filhotinho assim. Um ruivinho. Amarelinho. Filhotinho. E ela falou, tem um presente pra você. Eu falei, você tá louca? Eu não quero. Eu não vou colocar um bicho num lugar tão pequeno. Não quero. Muito obrigada. Fiquei com ele. Mas, ah, eu fiquei com ele na mente. Não teve tempo. E aí eu adotei ele. E aí eu não podia deixar ele sozinho. A mãe dele deu outra cria. E aí eu peguei mais a Elis. Que é irmã dele. Mais nova. E aí temos o Caetano e a Elis. Mimados. Eu escutei vocês falando sobre mãe e pai de pet aqui. Eu escutei. Eu sou uma dela. Eu sou uma dela. Eu já, eu já, eu já, eu reparei. Ela falou, é uma menina e uma menina. Uma menina e uma menina. É, isso mesmo. Parece a mãe de pet. Eu já vi vocês criticando aqui os pais de pet. Eu sou uma delas. Pode me criticar. O Dr. Marcos trouxe esse conteúdo pra gente. Um conteúdo de muita qualidade também. Que a gente pode falar. Mas, Ju, me diz uma coisa. Pô, legal. Super legal. Dos seus cães. Quando você teve cães. Teve algum que foi marcante? Que você se lembra de alguma história dele? Vários, né? Vários. Muito. Pensa que depois, lá no final, você conta essa história pra gente. Tá. Porque eu quero saber o seguinte. Dessas matérias que você fez e que você faz. Você tem uma preferência? Do tipo assim. Não, eu gosto mais da parte de adestramento. Eu gosto mais da parte da veterinária. Eu gosto mais da parte do... Sei lá. Qual a outra coisa? A fofoquinha dos pets dos famosos. Dos pets que já rolou. O que você mais gosta de produzir ali? Então, tem um grande dilema, assim, na minha mente, né? A gente pode conversar sobre isso aqui. Acho que vocês podem debater esse assunto comigo. Eu, no começo dessas matérias, eu pensava muito no que as pessoas vão querer ler. E eu me colocava como uma leitora. O que eu gostaria de ler, né? O que eu gostaria de saber? Eu aprendi muita coisa com você, com todo mundo. Claro. Essa história de humanização de pet é uma coisa principal, assim. Sim. Eu acho que é uma discussão maravilhosa isso. E eu acho mesmo que a humanização é péssima pra eles. Enfim. Fiz, inclusive, uma matéria sobre isso. Faço, inclusive, com os meus... Mentira. Não, mentira. Cadê a fantasia? Agora não rolou aí, né? Cadê a fantasia? O sapatinho, a coroa... Custou. Custou. Fez um pros pés. Que judiação pro humano, você já torce o pé com aquilo. Meu Deus. Eu já falei mal, já. Já é? Ah, olha. Enfim. Já é feito ser humano, imagina pros pets. Nossa Senhora, que dó. Então, eu pensava muito que o ideal seria que se falasse sobre matéria de saúde pros pets. Então, você sabia que o seu pet pode queimar a patinha quando você vai levar o coitado pra passear ao meio-dia? Então, eu imaginava isso. Porém, eu não via muito retorno nesse tipo de matéria. Eu não sei te dizer porquê. Eu acho que a gente precisa conversar mais com esse leitor aí. Eu não tenho certeza de quem é essa pessoa que lê bichos assim. Eu não sei se o tutor quer ler uma matéria sobre isso. Parece que não. Parece que saúde assim, não. Mas, por outro lado, por exemplo, as que eu uni uma coisa à outra foram sucesso. É que é difícil você contar com uma coisa quente acontecendo. Por exemplo, o caso da Pandora. A Pandora, a cachorra, que o tutor perdeu a cachorra porque a companhia aérea abriu a portinha e a bicha desapareceu. Lembra o Reinaldo? Isso. Lembra dessa história? Lembra. O buscador que trabalhou nessa história. Isso, que a saga dele foi por encontrar a cachorrinha. Então, todo mundo se reconheceu naquela história. Todo mundo foi solidário a ele, pensando, porque ele aparecia, cadê minha Pandora? Se fosse comigo, né? Se fosse comigo, o que eu faria? Então, o cachorro não sabia onde ela estava, que condições que ela estava. Aí tinha informações mil de, ah, viram ela atravessar a avenida. Ela está aqui numa favela, ela está não sei aonde. Onde ela está? De repente, aparece a Pandora. Porque ela é um cachorrinho muito vira-lata caramelo, né? Muito igual a todos aqueles. Então, acho que surgiu muita coisa assim e ele emagreceu demais. Ele ia, a história dele, vocês se lembram? Ele ia para outro país trabalhar e ele estava fazendo uma viagem, primeiro, que ia parar em São Paulo e ia continuar. E aí a cachorra defende sumiu, ele perdeu o emprego, ele parou a vida para procurar a Pandora. E a gente não deu o caso, primeiro, primeiramente. Foi a UOL Notícias que deu, não entrou por bichos. E depois, quando encontrou a Pandora, coincidentemente, ela foi internada na rede Dr. Rato, que é lá no ABC, onde eu moro, o Hospital Veterinário de Santo André, ela estava lá. E aí a minha editora, a Ju Simon, sou muito grata a ela, ela é maravilhosa, aqui preciso falar. Ela falou, faz essa matéria para a gente, mas a gente quer urgente. Para ontem? Eu saí de casa e fui lá, no Dr. Rato, onde estava o Reinaldo lá sentado, porque a Pandora estava internada. Então eu fiz com ele, à noite, quando ele desceu para tomar banho, porque ele estava internado junto com ela. Ele passou um tempo no aeroporto, não foi? Passou no aeroporto. Passou no aeroporto. Porque ele não tinha para onde ir. Não tinha, porque ele não tinha casa aqui, ele não morava aqui. E esperei ele tomar um banho, porque eles arrumaram um quarto lá, para ele ficar internado junto com ela. Tem essa possibilidade lá. E eu sentei no banco lá fora, veio a mãe dele, com quem eu já tinha conversado, e eu sentei com ele e a gente ficou conversando, um bate-papo à noite, super comprido, assim. E foi aí que ele me contou como foi toda a saga dele naqueles dias lá, para onde ele foi, o que aconteceu, inclusive que ele foi ameaçado dentro de uma comunidade. E aí isso, essa história toda foi contada numa matéria que eu escrevi, que a Ju Simão editou, que foi uma edição maravilhosa, as fotos sensacionais. E assim, pegou demais as pessoas, toda essa história, como que tinha sido, o que ele tinha passado naquele momento, que a TV não mostrava. Não mostrava. Então ele me contou toda essa história. Tem muita coisa sombria dentro desse caso. Tem. Tem. Inclusive continua tendo, inclusive ele quer falar, não quer falar, quer falar, não quer falar. Então, foi aí que começou a discussão sobre o transporte PET no aéreo, né? Uhum. Levar na cabine, não levar na cabine. E aí, infelizmente, depois disso, vários casos aí que a gente acompanhou de morte, de transporte inadequado, de falta de cuidado das companhias. Então, essa discussão é gigante. É gigante. Envolve um mercado nervoso, né? É, verdade. É um assunto muito complicado de se falar, né? Ficar em várias coisas aí. Questões financeiras, questões emocionais do dono. Então, é bem complicado. E é uma coisa que, infelizmente, ainda vai demorar muito tempo pra se resolver isso, né? Porque a gente sempre, quando bate em questões financeiras, é mais complicado de se resolver. Porque não tem como você fazer uma coisa com baixo custo, mas aí o baixo custo gera perda de vidas, mas se não gerar perda de vidas, vai levar a custo demais e quem não consegue, então sempre vai ter essas questões. É. É uma coisa complicada, mas foi um caso que marcou, acho que foi um dos primeiros que abriu essa questão de se falar sobre o transporte aéreo dos animais. Acho que foi o primeiro caso. Eu lembro que isso, e isso é uma coisa que eu lembro, eu tava no Pará, entendeu? Então, chegou pra gente lá. Imagina a repercussão nacional que foi esse caso. Foi. E aí, pelo que, voltando ao que vocês me perguntaram, eu acho que o que as pessoas querem ler é com o que mais elas se identificam. Quando elas se conectam com aquilo. Isso. Eu acho que é isso aí, com o perdão, trocadilho, o pulo do gato. Sim. Pra gente... Oferecer conteúdo, assim. É que negócio, né? Humanos se conectam com humanos, né? Então, são histórias de pessoas com seus animais. Sim. O que eu acho muito... Eu acho super importante a questão da conscientização que você traz quando você fala de saúde. Quando você fala que, ai, não pode passear, meio dia. Porque é uma coisa que a gente bate, a gente como adestrador, como pessoas que fazem conteúdo na internet, a gente sempre bate na mesma tecla. Porque a gente vê gente passeando café no meio dia. Eu falo que... É por isso que shampoo tem instrução de como usar. Porque as pessoas não entendem o básico. Que é se tá quente pra você. Imagina que o seu café é o que não usa sapato. Mas depois querem enfiar o sapato. Por quê? Porque querem enfiar o café no sol. Entendeu? Então, eu acho muito importante, mas realmente, conteúdos mais de saúde, quando você fala de vacinação, de vermo e infugação, não tem tanto apelo quanto as histórias. Júlio, e aí no meio disso você contou um conteúdo que foi muito bom. E teve alguma coisa muito ruim? Que você já, tipo, já apontou pra você, tipo, ó, quero que você faça isso. Você tem alguma coisa que... Nossa, isso aqui foi horrível, sei lá. É, tipo assim, ah, o editor... Eu não sei como funciona a questão. Como funciona? Explica pra gente. Se você tem obrigatoriedade, seu editor chega, olha, quero essa pauta aqui. Como funciona? Conta pra gente. Então, depende da situação. Naquela história que eu contei pra vocês do pacote de 10, eram já prontas as pautas. Então, a primeira... Eu me lembro muito bem. A primeira delas foi plantas tóxicas pros pets. Eu acho um baita de um assunto que é muito pouco explorado. Um baita de um assunto. Porque na nossa casa, eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo a gente, tem uma ali que se vacilar dá ruim. É. E dá um ruim bem grande, né? Exatamente. Dá um ruim bem grande. E é um baita assunto. É muito pouco divulgado. Muito pouco falado. Essa foi a primeira. E aí, se você sabia que tem um grupo lá no Hospital Veterinário da USP que fez um livro... Sobre as plantas tóxicas pros animais. Então, é muito legal. E aí, falei disso na minha matéria, entrevistei um monte de gente. Essa foi a primeira. E aí, eles... Aí, nesse caso, que tinha o pacote já fechado, eram 10 pautas já direcionadas. No caso em que eu faço as minhas pautas... Aí, é mais livre. Você escolhe o tema desse tema. Eu escolho o tema, é. Mas, assim, sobre, ah, você tem que entrevistar tal pessoa, não existe muito isso. Pelo menos nessa área pet, não. Mas, não teve aquela matéria do tipo, assim, o editor... Não vou falar o nome, se não quiser. Mas, o editor fulano chegou assim, olha, eu quero que você faça uma matéria falando bem de... Sei lá. Fala uma coisa aí. Tá o produto, por exemplo? Não, não de tá o produto. Mas, um tema que você fala assim, mas... Não vai contra o que eu acredito. Sabe? Assim, do tipo assim, ah, eu sou... Você falou, né? Sobre a humanização. Que você sabe que, até certo ponto, a humanização faz mal pros pets. Aí, o cara vem com aquela matéria, assim, carrinho de bebê pra cachorro, por exemplo. Entendeu? Sim. E eu sei como funciona, que se o teu patrão chega e fala assim, olha, faça isso, você precisa fazer. Sim. Eu tenho certeza que já rolou. Tem os boletos, né? Tem os boletos chegando ali, tem os boletos... Tu põe assim, a matéria é boleto, matéria é boleto. Tá, vamos. Tem, eu vi num... Sinceramente, agora você falou do produto, é mais fácil de linkar. Mas eu sempre procurei, mesmo naqueles produtos... Que tem uma... Procurar uma coisa boa. Ou não. Procurar, mostrar que existe aquilo, mas sempre colocando um especialista falando, olha... Ah, entendi. Mas, sabe, o ideal é que você, talvez, não use o... Você não use o carrinho, porque o bicho precisa andar, precisa desenvolver... Ou o carrinho, se ele estiver doente. Entendi, 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 entendi. O Dalton, que é um cara muito gente boa lá da Pet Games, um estudioso, maravilhoso, ele já me ajudou bastante nesse sentido, assim, porque ele tira da cartola um monte de gente que ele conhece que é estudioso, não sei do que lá, uma pessoa que tá fazendo um mestrado na Inglaterra, não sei, um brasileiro, não sei aonde, ele tem muito estudo sobre essas necessidades básicas, assim, de contato, totalmente. Então, eu sempre procurei pessoas que pudessem falar com propriedade de cada uma dessas... Desses produtos e... Mostrando os dois lados ali, né? É, e aí a pessoa mesmo... A gente procura fazer jornalismo como no passado, existia um jornalismo isento, né? Onde a gente ouvia um lado, o outro, e a pessoa que lia tirava suas próprias conclusões, hoje tá bem diferente disso. Por um lado, é legal porque você reconhece, você sabe que lado está aquela pessoa, que lado tem aquele jornal, que lado... Por outro lado, é difícil de saber de quem eu posso confiar, será que eu posso dar essa ração pro meu cachorro? Será que essa pessoa tá falando dessa ração, mas ela tá ganhando dinheiro pra falar dela? Por outro lado, é muito difícil de você chegar a conclusões e confiar em pessoas, né? Confiar em especialistas. É porque a gente, o brasileiro não tem o treinamento pra ser crítico, pra saber ouvir os dois lados. Tipo assim, é muito fácil você reconhecer quem tá do lado A e quem tá do lado B. Só que é difícil as pessoas pegarem e lerem o lado A, lerem o lado B e tirar a conclusão dela que é sim. Então, a gente já parte de um pressuposto que as pessoas não gostam de ler. Aí imagina ter que ler a matéria de fulano e de se comparar pra ver o que serve pra mim. Não vai rolar. Falando em lado A e lado B, pegando o gancho do negócio. Hoje muito se fala sobre o adestramento positivo, né? Que é a técnica que tem que ser utilizada e tudo mais e etc. Você já chegou a fazer algo do tipo de botar o lado A e o lado B para... Não tô falando nem pra conversar, mas tipo, você ali como... Deixa eu ouvir o outro lado e deixa eu ouvir esse lado pra ver o que sai. Já chegou a fazer isso, Gil? Do positivo e da outra técnica. Não vou falar o nome, do que é, mas tem o cara... Esse cara aqui é o positivo e esse cara aqui não é... O cara que desce a lenha no cachorro? Bate? Não necessariamente. Porque daí a gente parte de extremos. E que todo e qualquer extremo, seja positivo ou não positivo, que eu não quero falar do que é negativo, porque daí o negativo é tudo. É que é o... É descarta, é ruim. Pra ambos os lados, né? Já chegou a fazer alguma coisa do tipo assim? Não sei se eu consegui compreender o que você quer saber, mas, por exemplo, eu sou obrigada a dizer que coisas que eu acredito que sejam horríveis nunca entraram nas minhas matérias. Coisas que eu acredito que sejam informações, mas que não sejam da minha preferência pessoal, sim, coloquei. Coloquei de todos os lados. Coisas que eu acho... Ah, não, não. Isso aqui não dá. Aí você nem, tipo... Você descarta. Ah, descarta. Que são os extremos, né? Mas, tipo, você chega a ouvir. No caso, você chega a ouvir. Vamos falar de coisas concretas, assim? Vamos. Então, por exemplo, a gente pode supor aqui um assunto? Você pode tudo. É sempre supostamente. 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 Imagina que a gente estivesse fazendo uma matéria sobre roupinhas para cachorros, por exemplo. Tá bom. Vamos lá, né? Ah, então agora tem o sapatinho que o seu cachorrinho pode usar igual ao seu. Mas aquilo vai dar um problema na coluna do cachorro. Muita gente, todos os especialistas falam. Não, isso aí não vai entrar. Nem faz. A gente vai falar da roupa, mas a gente não vai falar do sapato, porque o sapato é muito prejudicioso. Não que a roupa não seja, né? Mas é até aceitável em alguns momentos ali. Mas esses extremos, assim, não. Acho que aí já é demais, né? Entendi. Porque a gente, eu acho que tem responsabilidade. Quem escreve, quem faz conteúdo, tem responsabilidade. Eu nunca ganhei. Infelizmente, marca me procure para falar sobre nenhuma marca. Mas eu acredito que os grandes influenciadores e tudo mais vão pensar nessa responsabilidade, né? Mas eu vou te falar uma coisa agora, Ju, que às vezes... A Agatha falou do shampoo que tem modo de instrução. E às vezes não é na maldade, tá? Às vezes é só, tipo, aconteceu uma informação. Vou te explicar, vou te dar um contexto. Suponhamos que você está fazendo uma coisa que, tipo assim, muito coisa de maluco com o cachorro. Que seria, sei lá, levar o cachorro, sair para passear pelado. Não é meio coisa de maluco, né? Mas se você não falar que aquilo é coisa de maluco, aquilo pode virar um conteúdo, sabe? Ah, as pessoas agora estão levando seus cães para passear pelado. Então isso acaba virando um conteúdo. E nem é uma maldade. É só, tipo, puta, eu não precisava falar que eu saio pelado. Eu posso até fazer isso. Ou o cachorro anda 100% solto. O cachorro pode até andar, mas eu simplesmente falar ou citar isso, eu estou levando um... Eu vou falar conhecimento, tá? Um conhecimento, entre aspas, para quem pode querer fazer a mesma coisa. Por mais que eu fale que seja errado. Sim. E que isso é maluquice, que você não devia fazer isso. Mas sabe aquele negocinho, tipo assim, ah, mas dá para fazer. Então a pessoa que às vezes não tem uma noção, que precisa ler o rótulo do shampoo, é a pessoa que vai fazer o errado, porque ela viu em algum lugar o errado sendo feito, como um modo de exemplo. Para se contextualizar exato. E além disso, se é o Rafa falando, eu gosto do Rafa, porque ele é um cara, gente boa demais, que ele fala coisas muito legais, mas ele falou isso. Mas ele mostrou isso. Ele mostrou isso. Então deve ser legal. Então eu vou fazer igual. tem essa responsabilidade que muita gente passou a não ter, porque os interesses passaram a ser outros. Hoje eu vou falar por mim, como produtor de conteúdo, porque eu acabo sendo produtor de conteúdo ali dentro das minhas mídias, é um cuidado extremo que a gente tem que tomar em relação a isso. Até de um simples ensinar um senta para um cachorro, do modo como está a minha mão, a pessoa pode usar aquilo de tipo assim, ó, tá vendo? A mão dele tá errada. E aí isso vai prejudicar o formato do senta do cão. Então tudo hoje é muito assim. Até porque tá tudo, qualquer tempestade em copo d'água, tá virando tsunami. E aí vem, entramos nisso para eu fazer uma pergunta. Já teve matéria que deu muito hater, assim, deu muita crítica, o pessoal não gostou, falou mal, te xingou, veio atrás de você. Ah, você é uma louca, não devia ter escrito. Perdiu. Perdiu. Assim, a matéria pet sempre tem sempre tem. Aquele cara chato que vai falar assim, vocês não têm o que fazer mesmo, né? Exatamente. É, como assim? Tá cheio de criança, aquele comentário clássico. Tá cheio de criança passando fome no mundo, a pessoa vai lá e tá tratando um cachorro assim, desse jeito, com essa comida, cara. E essa mesma pessoa, que deve ser o João da Silva lá, me perdoe, o João da Silva. não é uma criança. na rua. É. Isso. E vai lá, né? Porque é um prazer você estar lá na frente do seu computador, protegido, e ir lá fazer um comentário. Então, a grande parte das matérias pet, falando sobre uma coisa fofinha de alguém, tem essa pessoa que vai lá, como é possível um negócio desse? Sempre, sempre, sempre. Ah, o uso da palavra tutor é um clássico também. Treta. É, total. como assim tutor? É o dono? Pode procurar. Pode procurar em todas as matérias. Esse negócio de tutor é uma coisa gourmetizada aí de agora? Tem esse cara. bom, mas isso é uma baita pauta pra você escrever, hein? É tutor ou dono? Tutor ou dono? Tutor ou dono? Qual a diferença? O porquê de um ou de outro? Pô, baita pauta. Não sei se você já escreveu sobre isso. Não, nunca escreveu sobre isso. Não vai anotando aí. Já tem muitos comentaristas pra ir, ó, já preparados. Esse daí vai. Esse vai. A galera nos comentários vai se degladiar, né? O dono vai degladiar o outro todo. Assim como o pai e mãe também, né? Pai e mãe. Nossa, que legal. Essa eu já fiz, inclusive é a campeã dos... Dos reis. Dos reis. Dos comentários. Que aí cabe esse comentário. Cabe e não cabe, né? Mas é, esse é o clássico aí. Como que essa pessoa é... Ai, a sua filha da pessoa, o pachorrinho é a filha. Cheio de criança passando fome, cheio de criança pra ser adotada. Esse é um... É um clássico aí. Boa. Essa jornalista é burra? Sério? É. Essa jornalista é burra? Que negócio é esse de tutor? Esse teve bastante no começo. E como tu lida com isso? Tu tipo, olha assim, é, ou tu é daquela que vai lá e responde, ou... Porque eu acho que meio que bater a boca é sempre pior, né? É pior. Não tem boca pra aquela pessoa. É, porque de uns tempos pra cá, num passado recente aí, as pessoas podiam não se identificar ali, né? Colocava um e-mail falso e colocava lá o... O... Sei lá, o Zé da Farmácia. Era o codinome. Aham. E comentava. Agora a maioria dos locais tem mediação, né? E aí só... Porque aí pra impedir essa... Pra dar uma... Essa violência aí, é. Porque aí as pessoas perderam totalmente o senso, né? Pra comentários em internet, assim. E... Então agora a pessoa tem que se identificar. Tem um certo filtro, porque vai aparecer o nome da pessoa lá, né? Mas não impediu esses extremos aí do... Da... Da torcida, né? A torcida sempre se manifesta. Os amendoim, como a gente fala, no jogo de futebol, no estário. Mas aí deixa pra lá e... Ah, é. Porque senão você não vai trabalhar, né? Não, é. Depois pega uma carne e descontar o seu Zé. É. Acho que não vale a pena, não, né? Não, porque fica dando um pouco que você não que ele quer, né? Ele quer que role aquilo dali. Porque às vezes é um feliz, que não tem namorado, não tem nada. E um momento de alegria, ele na internet chega aos outros. É, chega aos outros. E não caiu um comentário. Nossa, parabéns. Que assunto interessante. Eu adorei ler a matéria. Não tem nem. A pessoa guardou pra ela o que ela achou. Geralmente os... E também tem aquela parada, né? Se a gente começa a se importar tanto com os elogios, a gente também vai se importar muito com os... Com os haters, né? Com as críticas. Então a gente tem que meio que... Ah, beleza. Mas é do ser humano. É, tipo, você valoriza mais o hate do que... Valoriza. Do que o cara que te machuca, né? Exatamente. Porque você fez aquilo com o trabalho, você tirou um tempo do seu dia, você fez... Eu tô falando pra quem faz o conteúdo de graça. Pô, você trampou lá, você gravou, você editou, você fez um monte de coisa. E vem um cara que não sabe nem um dia. É a cabeça do cachorro de honrado e vai falar de trabalho. Aí fica, putz, pode... Um monte de gente ter elogiado, mas aquele que disse uma besteira lá, é aquele que fica. É. É aquele que fica, não tem jeito. É. É um exercício, né? Você vê até as famosas se magoarem e aí aproveitarem pra debater os assuntos, né? Ontem tava a Luísa Posse falando que uma pessoa falou, olha como ela ficou feia depois da maternidade, olha. E a pessoa foi lá e comentou isso. E ela postou um vídeo falando, olha esse comentário. Eu vim aqui pra falar que eu me acho uma das mulheres mais bonitas desse país. E esse comentário há um tempo atrás me magoaria, mas agora não. E você que passa por isso. Então, ela fez um conteúdo daquilo. Dando força, né? Pra galera. Mas, de qualquer forma, ela falou sobre aquele... Sim. Publicou aquele comentário. Ou seja, ela que me incomodou. De alguma maneira. E ela pegou aquele incômodo e resolveu ajudar outras que se incomodam com aquilo. Sim, é. A gente que é mulher, né? Sabe como são as coisas mais difíceis. Ô, Gil, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Outra, né? Te encontrei semana passada num curso. Me explica melhor isso aí, mulher. Vai virar comportamento aí? É, tô aí, eu lá. Dor e comportamento. Daqui a pouco a pessoa... Você sabe quem eu sou? Porra, lógico. Caramba. Né? Me diz aí. Da onde que... É porque ela tá fazendo veterinário também agora. Pelo amor de Deus, não tenho... Não tenho psicológico pra isso. Eu acho que veterinário é meio fêncil. Não, eu ia chorar em todos os problemas que eu pegasse lá, não. Não ia dar certo. É, veterinário é meio fêncil. Pior que a destrador. Bem pior. Imagina. Mas, então... Você curte mesmo a parada? Não é só escrever? Você tá em busca de conhecimento? Como que você faz curso direto? Não faz? Ah, surgiu, eu fui fazer. Conta. Tá. Nesse caso específico desse... A Luísa é uma amiga minha, a Luísa Cervêndio, que é quem organiza o evento todo. E eu escrevi algumas matérias sobre ele, inclusive no outro ano também. E ela me convidou. Você não quer ir? Eu falei, quero muito. Quero muito. Porque muito me interessa saber o que as pessoas estão discutindo, até pra eu usar na minha vida com meus bichos. Claro. Porque eu acho que muita gente fala qualquer coisa, assim. Sobre a saúde dos animais. A gente pesquisa coisas pra querer entender o que se passa com os bichos. E a gente vê muita coisa. Ah, o cara falou, mas cadê o estudo? O vazamento, né? O que se estudou pra saber sobre isso, né? E ela me convidou e eu fui lá ouvir e fiquei maravilhada com algumas coisas que eu escutei. Assim, é muito legal você saber desses estudos. Até pra gente, né? Foi lá um fisioterapeuta falar da dor na gente, então a gente já se reconhece. Você tem dor de cabeça? Opa, eu tenho, né? Se liga muito a minha outra área, que é a educação física, que é o conhecimento do nosso próprio corpo, assim. E se liga em uma coisa bem polêmica também, que vocês vão gostar disso, assim. Na confiança que a gente tem nos veterinários e nos profissionais que cuidam dos nossos bichos. Será que a gente tem essa confiança? Será que a gente... Cada pessoa fala uma coisa pra gente e o bicho continua lá. E aí eu te conto uma história rapidamente de uma cachorra que eu tive. Uma abacezona, com aquele orelhão. Maravilhosa, ainda. Que, de repente, ficou doente. E que eu comecei a tratar como uma coisa que nunca foi. E ela começou a ficar muito mal. Eu comprei até bolsa de sangue pra ela fazer transfusões. Que o veterinário indicou. Ela tem que fazer isso. E que, no fim de meses de tratamento, ele me falou, eu não sei o que ela tem. Procura um hematologista. Depois da cachorra estar estrupiada. Depois da cachorra de ter desmaiado no meu colo. E aí foi que eu procurei um especialista que, na hora que não fez exame nenhum, apertou a barriga da cachorra e falou, essa cachorra tem um tumor. E assim, já não tinha mais o que ser feito. Então, eu, particularmente, busco muito conhecimento nesse sentido. Não porque eu quero trabalhar e ser melhor do que os outros, mas porque eu quero que meus bichos vivam muito bem, sabe? E também porque não confio em muita gente. É muito triste, né? É real isso que você falou. A gente pensando aqui, né? Pensando, a gente conversando, me vem exatamente isso que você falou. Porque, às vezes, você está cego ali, seguindo o que o veterinário está falando, sem que você vá no do lado ou buscar um especialista em relação a isso. E no curso que a gente foi, né? O pessoal que estava ali sabia um pouquinho, né? De cada coisa que estava falando. Extremamente especializado em tudo que estava falando. Principalmente sobre dor. Nessa relação da dor e o comportamento. E o quanto isso influencia. E aí, trazendo dados, né? O quanto os cães são agressivos. A maioria dos cães que são agressivos. 48% dos cães que são agressivos têm dor. É muito forte isso. Eu, quando estou com dor, quero matar. E eu ainda consigo se falar assim, ai, estou com dor, meu amor. Pega um dor flex pra mim. Isso, você fala. Eu ainda consigo falar, né? Imagina o cachorro que não consegue. A maneira dele expressar que ele está com dor, em 48% das vezes, é na agressividade. Porque imagina, o indivíduo está com dor ali. E a pessoa... E a pessoa... E ele sabe que a pessoa vai tocar nele. E isso quer passar, mãe. O cachorro vai falar assim, não, não me toca. Ele não vai falar, né? Ele vai... Bom, dê. E de lá, vai sair uma matéria sobre o evento? O que você vai planejar? O que você planejou? O que você tirou de lá? Qual foi a sacada? A gente tem aqui um negócio que a gente fala o seguinte, pra quem está assistindo a gente. Uma sacada vale o conteúdo. Né? Tipo, porque as pessoas estão dando o melhor delas pra gente, que é o tempo. Então, a gente tem que levar o nosso melhor pra elas, nesse tempo. Se ela sair daqui com uma sacada, algo que você falou, que eu falei, que a Agatha falou, a gente está super feliz. E de lá, qual foi a sacada que, pra você, acho que virou o jogo pra mim, descobriu uma coisa que, pra mim, nossa, nem sonhava. Eu acho que essa questão aí da agressividade e de você olhar naquele animal e ver que aquilo pode não ser uma questão comportamental por si só. Esse bicho pode, e ali, você viu que coisa interessante ali? Tem o score, o mesmo score que a gente vê lá, o meu pet está gordinho, está magrinho, está no peso ideal. Tem o score da feição. Quem tem bicho, e sempre teve, sabe que o bicho da mesma cor, da mesma raça, tem carinhas diferentes. Eles têm, né? Eles não são todos iguais. Você sabe quem é o seu. Quem é o seu vira-lata-caramelo? Você sabe que ele é o seu vira-lata-caramelo? Exato. E que tem feições ali que a gente reconhece. O bigodinho do gato mais baixinho, o narizinho, e aquilo é um score de dor. Isso é sensacional, né? Uma coisa que devia ser divulgada pra todo mundo, assim. Sim. E aí, por outro lado, a gente, ao mesmo tempo em que vê tanto conhecimento se espalhando aí, por tanta gente, acontece o oposto. Essa semana, eu gosto muito das meninas do Desabandone. É uma ONG muito séria, assim, já entrevistei as meninas por muitas vezes, e elas fazem um trabalho muito legal, assim. Inclusive de não doar os pets lá que precisam de uma família pra gente que não... pra gente sem noção. Sem noção. Sem noção. Porque a Luísa publica, e essa semana ela publicou, eu falei, não é verdade, é mentira, não é possível. E aí vem o cão agressivo. A pessoa, às vezes, manda pra ela, eu queria um cachorro pretinho, com a patinha branquinha, que não sei o que lá, não sei o que lá. E eu queria que não latisse, e que ele fosse bonzinho, e que ele dormisse. Ela responde, você não pode ter um bicho vivo. E aí, essa semana, ela postou uma família, adotou um cachorrinho filhote. O bicho tava na maior energia, e corria, voltava, corria, voltava, corria, voltava, mordia, mordia, mordeu o dedo, aquele dentinho fininho, né? A pessoa mandou pra ela, esse cachorro... o vídeo, né? E a pessoa comentando atrás. Esse cachorro era muito agressivo, desse tamanho, um vilote, assim, desse tamanho. Esse cachorro, olha, ele é agressivo. Ele morde a gente, para de morder, para de morder. Ele tá, bicho que tá na maior crescidade. Ele tá com algum problema. Ele não para de correr, ele pula. Gente, é um filhote. Como? Como essa pessoa devolveu esse animalzinho. Graças a Deus pra ele, né? Melhor, né? Ele vai pegar uma família. Mas olha... Isso é mais normal do que parece. Que conhecimento, primeiro, eu quero adotar. Ótimo. Eu vou adotar um filhote? Tenho. Eu vou adotar um filhote? Ele é um bicho com muita energia. Ele é um filhotinho. Ele vai morder tudo. Ele vai destruir as coisas, né? Então, as pessoas não têm conhecimento. Eu quero um marrom, amarelo, porque eu não tenho dessa cor. Eu quero um border collie, porque... Você sabe a necessidade... Você pode suprir a necessidade desse tão. Você pode cuidar desse bicho. Você tem condições? Você vai encarar a energia de um filhotinho? Não é melhor você adotar um mais velho? Você vai devolver o pobre do bicho? Então, ao mesmo tempo em que tem muita informação, olha que incoerente. Onde estão essas pessoas que não consomem isso? Ou onde está esse conhecimento que não está tão disponível assim? Será? E a gente, como produtor de conteúdo, tem que se questionar também. Isso chega para quem? Por que que isso não chega? Por que que isso não chegou para essa pessoa? Ela não procurou ou eu não coloquei de uma forma que ela pudesse encontrar? Entendi. Às vezes é a linguagem e a pessoa não está chegando nela, porque é uma linguagem que não chega nela. Isso, o negócio da linguagem é uma coisa legal da gente conversar. Porque é o seguinte, que nem quando... Lá atrás, antes da gente ficar... Eu vou falar um termo que eu não sei se todo mundo sabe. Antes da gente ficar veiaco, né? Veiaco, desenrolado. Eu tentava falar difícil. E eu falar difícil tem duas coisas. Você se afasta ao público e você aproxima ao outro. Então, suponhamos. Se eu falar difícil aqui com você, que é... Termos, né? Vamos assim. É, dona, tutora de animal. Eu sou do meio termo nesse rolê, né? Mentira, eu sou mais do dono. Mas se eu falar em termos mais difíceis, como a gente quando vai falar sobre adestramento positivo, e aí as pessoas acham que o positivo é sempre quando é bom, mas o positivo quer dizer adição. E não necessariamente que ele está sendo bom, tá? Tá vendo como já muda o papo? Você já fica meio que boiando, mas ela que tem esse conhecimento que eu tenho já fala, opa, peraí, ele falou minha língua. Tá? Então, eu acho que é uma coisa legal. E até você, como é que você faz quando você precisa entender isso? E pra você, vamos dizer, você transcrever pra passar isso. Na real, eu vejo como um jornalista, ele pega, conversa com um profissional, que vai falar essa linguagem, e ele tem que transcrever aquilo que o profissional falou numa linguagem que o dono tá em casa, que a dona Maria, a dona Márcia, entendam. Exatamente. Esse é o trabalho do jornalista, né? E aí, editar falas que possam ilustrar aquilo que se quer passar como conhecimento, né? Então, por exemplo, se você falou, ah, o adestramento positivo e tudo mais, eu vou perguntar pra você, mas Rafa, me explica melhor como que é isso, pra eu poder explicar pras pessoas. Às vezes, quando é um assunto mais denso, uma coisa mais difícil. Acho que a veterinária é mais difícil, né? A veterinária é mais difícil. Eu peço pras pessoas me explicarem assim, me explica como se você estivesse me desenhando isso. Como que eu posso explicar isso pra uma criança? Mais fácil. Mas essa é a chave que a gente tem que usar. Se uma criança entende, todo mundo vai entender. Eu aprendi uma coisa com um cara que se chama Alisson Casagrande. Ele fala assim, que é difícil de explicar, é difícil de vender. Tudo que você for vender, se você... Ah, o que é isso aqui? É um copo arredondado de... De vidro? Vidro. Ok. Agora, não, é um copo com dois milímetros, não sei o quê, que sempre de altura... É um vidro, é... Bola silica. Difícil de explicar, difícil de vender. A metade das pessoas que estavam te escutando já não estão mais prestando atenção em vocês. Fechou, já. É um copo chato do caramba. Se eu copo, copo, pronto, puxei já sobre a outra. Tem muita concorrência de informação, né? Tem muita informação vindo de todos os lados. Como que a gente termina o dia? Com a mente fervendo, né? Porque você não tem um minuto de silêncio. Você tá no carro, você tem um rádio, você tá escutando, você tá vendo as coisas passando na rua, você tá vendo publicidade no elevador, notícia. Em todo lugar você é bombardeado com as coisas. Então, se você perdeu aquela pessoa ali naquele momento que você passou a querer falar difícil, pra talvez, também tem o outro lado, pra talvez ser respeitado. Trazer uma autoridade, né? Uma intenção de trazer uma autoridade. E aí é uma linha tênue sobre isso, né? Será que eu colocando uma fala dessa pessoa, que é o especialista, ou colocando os títulos dela, ele tem mais credibilidade? Quem tem credibilidade, né? Quem tá falando sobre o quê? O Rafa, se ele me indicar um petisco pra eu dar pro meu cachorro, eu vou saber que eu posso dar sem erro, porque eu confio nele, falando. Então, aí as pessoas ganham confiança em alguns interlocutores, que às vezes não são tão confiáveis assim, né? Sim, verdade. E aí eu acho que as pessoas, como leitores e como consumidores de conteúdo e de produtos, tem que começar a ter esse senso crítico das coisas. Há algumas semanas, a Globo deu uma matéria de uma professora de uma escolinha onde ela estava ensinando pras crianças como que aquilo era uma fake... Como desconfiar de um fake news? Aí ela colocou lá pras crianças bem pequenininhas, demais esse trabalho dessa professora. Ela colocou lá pras crianças, o prefeito da cidade proibiu todo mundo de ter cachorro em casa. Era essa notícia. Aí perguntou pras crianças, o que vocês acham que essa notícia... Será que essa notícia é verdadeira? Por que será que o prefeito ia proibir as pessoas de ter um cachorro em casa? Então, você cria esse senso crítico lá naquelas crianças, de colocar em dúvida uma coisa que aparentemente é uma notícia, que veio lá no WhatsApp. Se todo mundo tivesse esse aprendizado, as coisas seriam diferentes. Real. Não, eu nunca tinha pensado nisso. De você começar a fazer as crianças questionarem. É porque se você pensar mais a fundo nisso, não é uma coisa que... A gente não está ensinando as crianças a pensarem criticamente por um desleixo. Não, eu tenho pensado sim. Ter criança que não é crítica vira adulto não crítico. E o adulto não crítico não sabe nem escolher em quem votar. Aí vai entrar na sua área. Exatamente. É isso. Não é porque, ai, gente, foi um lapso do sistema de ensino. Não, é proposital. A criança que não pensa, que não é ensinada a ser crítica, ela vira um adulto que não é crítico. Assim como o cão, que não é ensinado, faz o que acha que tem que fazer por ser recompensado. Exatamente. E assim como o dono, o tutor, vai dar aquela recompensa para ele, porque ele é meu filho, ele está me pedindo, eu vou dar mais essa comida. E aí chega um momento que ele não consegue mais comer, eu tenho que botar uma cadeira para o cachorro comer junto com ele, ou ele tem que ficar recompensando comida para o cachorro para ele conseguir se alimentar. É muito pouco. O processo é punk. E aí eu vou te perguntar aqui, vou eu perguntar para você, como que a gente vai reverter uma situação dessas, tanto com adultos, não críticos, agora virou jogo de futebol, não é a política? Sim. A gente devia decidir com base no que a gente acha que vai ser melhor para a sociedade, para a nossa cidade, para o nosso país. e não porque eu torço por determinada pessoa, por determinada língua. Partido. Ou, como que o bicho já está gordo, coitado, eles tentam que ele sobe aqui, ele me pede, ele chora e eu dou. A gente consegue reverter uma coisa dessas? Consegue. Mais difícil do que ensinar, né? Mais difícil. Eu digo uma coisa, que é uma analogia que eu faço com as pessoas, que é o seguinte, é igual você aprender a dirigir antes de ir para... autoescola. Aprender a dirigir com o pai, sabe? Você já chega cheio de vício. Então, quando você tem um filhote, você ensina aquele filhote, é um HDs novo. É uma folha... É uma folha em branco. Uma folha em branco, lá. E aí você vai escrevendo aquilo que você quer, naquele campo. Mas, se você não tem o lápis certo, com a caneta certa, com a folha certa, você escreve qualquer baboseira e aquele cachorro fica bagunçado. para apagar, vai te dar muito mais trabalho. E para você fazer aquilo de novo, ou criar uma nova história, escrever aquele livro novamente. Então, é possível, todo comportamento pode ser ajustado. Ele vai ficar 100%? Não necessariamente. Porque não vai voltar a ser uma folha em branco. Nunca mais ele vai ser uma folha que ela já está toda... Ele vai ser um HD que ele já passou por vírus. Então, ele não vai rodar como ele rodaria se ele não tivesse nenhum problema. Porque, em algum momento, aquele cachorro vai recorrer ao processo que ele... Tipo, opa, peraí, ficou muito difícil, eu vou fazer o que eu já fiz antes para ser recompensado. Porque ele já me recompensou antigamente por aquilo. Eu vou trazer uma exposição real para você de um cachorro meu. O Amu. É um pastor australiano. Ele foi para o canil central para fazer detecção de explosivos. Ele não foi aprovado, ele voltou. Ele voltou para o canil de onde ele saiu. A base dele é uma uma base de adestramento que foi introduzida nele. Tá? Quando ele entrava no processo de faro, se estivesse muito difícil, o que ele fazia? Ele ia para o adestramento, ele sentava, ele deitava, porque ele falava assim, eu já ganhei quando eu sentei ou eu deitei. Então, você vai ter aquele cachorro que ele vai buscar referência no que foi aprendido antigamente. E aí, se você está introduzindo algo novo, para ele vai ser mais difícil aquilo. Então, ele vai sempre ficar naquela... Peraí, e se eu tentar chorar de novo, será que ele me dá comida? Não. Aí ele não deu. Aí você tem que ser o coração gelado. Putz, não vou dar. Aí vira de costas, evita, vai fazer outra coisa, qualquer coisa do tipo. Beleza, ele não me deu. E se eu deitar, será que ele me dá? E aí? Você comendo, você vai dar com o seu cachorro queimou. O que você faz? Você tem que ter opções de reforços que não seja o que você está comendo. Só que, olha como é fundo e é profundo. Só que esse cachorro só aprendeu a ser recompensado com comida. Ele não aprendeu a ser recompensado com carinho, com gosto. Para ele, outras coisas não são recompensas. Não são recompensadoras. Não são valiosas. Não são valiosas. Assim como hoje, as pessoas, uma das coisas que a gente mais tem aqui, são as coisas que só são recompensadas com o fato social. O cachorro que não sabe ficar sozinho. Ou o cachorro que está sempre ligado no 220. O cachorro que não aprendeu a descansar. Então, um dos processos da escola que a gente faz aqui... Então, o cachorro que não presta atenção no dono. Não aprendeu? Não, porque o dono para ele é banal. Tem o tempo inteiro carinho, então para ele carinho não é nada. Aí o cachorro faz qualquer outra coisa a não ser olhar para o dono. Muitos dos cães que a gente recebe aqui não sabem descansar. Tem noção disso? O cachorro não sabe descansar durante o dia. O dia dele é aquela loucura. É um estresse. É aquela loucura. É pular, é correr, é chutar, é gritar. O cachorro precisa dormir durante o dia duas horas. Ideologicamente falando, é isso. Mas se ele não... Se ele é desde filhote estimulado o tempo inteiro porque a gente tem aquele negócio que a gente volta novamente. O excesso de informações dizendo para você cansar o seu cachorro que você precisa dar atividade para ele porque senão ele vai destruir a sua casa é uma faca de dois gumes porque você dá muito, 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 muito estímulo o cachorro aprende que a vida dele é só estímulo ele não aprende a relaxar. Então o cachorro que está o tempo inteiro pilhado que ele só relaxa quando o corpo dele dá um tilt ele fala agora tem que dormir senão ela vai morrer quando? Só que não é aquela... Exausto. Exausto. Então não tem qualidade de vida porque se o cão biologicamente falando evolutivamente falando tem que dormir 12 horas por dia para ser um animal saudável para passar por todos os processos fisiológicos como tem que passar um cachorro que só dorme na exaustão qual o futuro desse cachorro se não uma morte precoce? Estou sempre no estresse. É. Então o conhecimento é uma emoção que eu tinha dois gumes porque todo mundo está cansado de saber tem que fazer aquecimento ambiental tem que andar 50 mil quilômetros com o meu cachorro só que agora a gente está entrando na questão de precisa sim fazer atividade com o seu cachorro mas precisa também pegar esse cachorro e ensinar ele a descansar dormir entendeu? É o oposto agora antes era o cachorro só para rua, rua, rua agora tem que pegar esse cachorro ele fica bem em casa ele consegue dormir sozinho Então na verdade tem que ser um ensinamento para o cão e principalmente para o seu humano Muito mais para o mundo Eu acho que é muito mais É muito mais Então aí eu vou jogar a batata quente para você Nós que produzimos beleza mas a gente precisa de vocês que produzem também e vocês terem conhecimento sobre o assunto ajuda muito a produzir o bom conteúdo que é o que você está falando Então quanto mais vocês produzem vocês que eu falo as mídias quanto mais as mídias que são mídias você está por trás de um grande nome Ah, estou por trás da Wall estou por trás da Band estou por trás da casa da parte ali vocês têm autoridade a isso Então tipo assim vocês carregam uma responsabilidade muito grande mas e aí será que aquela pessoa que está produzindo aquilo ela tem noção daquilo? Ela sabe um pouquinho sobre aquilo? Que é o que você falou cara a minha meu começo foi política hoje meu viés montou para a parte do PET e aí o que você foi fazer? Foi estudar foi entender foi conhecer estava no curso que é o que a gente consegue que é o que você consegue levar para as pessoas falar peraí cara eu não sou só uma jornalista que está escrevendo sobre PET estão vomitando em mim e eu estou reproduzindo ajustando as falas não isso aqui não faz porque eu acredito no seguinte se eu não tiver esse conhecimento de essa pessoa falar isso como que eu vou ter o discernimento de eu não vou escrever isso sobre esse assunto tem N coisas para se escrever mas eu devo colocar aquele conteúdo aquela informação aquela pessoa com perdão da palavra aquele picareta falando na minha matéria sobre aquele assunto será? E como que eu vou ter esse discernimento que não é um juízo de valor quanto aquilo é o que eu procuro é um embasamento técnico para poder ter essa decisão sobre quem vai ah, então eu vou falar com o Dalton vou falar com o Rafa vou falar com gente que sabe do que está falando não simplesmente uma pessoa que vai falar qualquer coisa lá porque ela tem um título é sobre isso tem inclusive uma discussão sobre especialista em sabe qual é essa discussão então será as pessoas que se dizem especialista eu sou especialista em gatos na maioria das vezes é só um veterinário que atende gatos mas que não fez um estudo não fez uma especialização direcionada àquela espécie então a gente tem que tomar cuidado com isso quem são os reais especialistas quem que fala com propriedade com embasamento em estudo não adianta o pessoal acreditar em uma coisa ah, eu acredito que o melhor para o cachorro é o tipo X de adestramento se o tutor dele não vai fazer então o que adianta eu fazer um trabalho com esse cão assim se ele vai chegar na casa dele e o tutor não vai dar continuidade ao trabalho eu tenho que colocar a consciência nesse dono nesse tutor e para ter essa essa intenção de fazer esse trabalho você tem que ser o AFA você tem que ser uma pessoa que busca esses estudos estamos sempre buscando os novos estudos para trazer conhecimento e falar melhor e mais então a gente vai nas fontes a gente vai nos lugares bons lá no dor e comportamento na sequência estávamos estava no lançamento da Ceva você viu que é importante tem coisa boa aí mulher é mas Ju chegamos ao nosso finalmente por aqui e nós deixamos esse finalmente sempre para uma história que seja muito marcante na sua vida e que fale sobre um cachorro que sei lá você possa transar e falar assim cara eu nunca falei isso para ninguém mas isso aqui para mim me marcou muito foi uma história aquela história que eu falei para você lá no começo pensou nela traz ela para a gente agora é o momento mágico do negócio tá é você sabe que o Poodle é um cachorro Highlander né um cachorro eterno e eu tive duas Poodlezinhas brancas branquinhos ainda eles não aparentam que são velhinhos porque vai ficando velhinho vai ficando branquinho para sempre você acha que é sempre o seu cachorrinho jovem jovem então eu tive uma que em uma fatalidade ela foi atropelada na garagem da minha casa é e aí acabou morrendo e aí a minha mãe me deu outra me trouxe uma bolinha bolinha de pelo que nasceu no mesmo dia que eu portanto ela se chamou Júli aham e ela viveu com a gente na minha casa na minha família 50 anos 19 anos era o equivalente a 200 anos né de um ano é não sei quem vive mais ela ou a Bicina esses cãezinhos assim marcam muito porque é toda uma vida nossa que a gente era criança adolescente entrou na faculdade e aí a gente vê e aí a gente na minha família viu o envelhecimento daquele cãozinho e a gente aprendeu muita coisa com ela porque ela ela acabou sendo aquele cãozinho senil que o veterinário explicou pra gente naquele momento porque que ela andava com tanta dificuldade que chegava pra pra no potinho de água e ficava parada porque ela se esqueceu como fazia pra beber água então os cachorros e aí fica um grande dilema na nossa vida assim né eles viverem tanto tempo assim e eles acabarem num num fim de vida como humanos né como nós de tanto conviverem com a gente e até nem sei se se alimentarem como nós e terem esses tipos de doenças assim de demência né era uma demência e assim muito muitos episódios muito felizes assim tem fotos na minha casa que ela ah quando trocou a geladeira ela tava paradinha ali naquele cantinho então a gente tem aquela foto quando a gente não costumava tirar foto de qualquer coisa era momentos históricos era momentos históricos era filme de doze quem tá assistindo a gente que não sabe o que é isso vai pesquisar claro o filme pra revelar e assim tem muitas memórias com essa cachorra e muitas memórias felizes assim de muita energia e aí minha mãe conta que quando foi escolher lá qual era aquela que tava pulando lá aquela que tava cheia de energia então foram dezenove anos da vida de todo mundo na minha casa então marcou bastante a cada cachorrinho que a gente perde cada animalzinho que a gente pensa que tá chegando no fim da vidinha deles assim a gente pensa eu nunca mais vou ter um cachorro eu nunca mais vou ter ninguém assim não vou ter mais um pet desse e a gente demora um pouquinho pra gente já ter outro e outro e outro e outro porque a a convivência com os pets com os animais é maravilhosa vocês estão aí eu gosto mais do meu dog do que de você eu vou além eu acho que os cachorros os gatos os animais são melhores do que muita gente eu até coloquei na minha coluna gosta mais de de bicho do que de pet ainda acredita um pouco no ser humano um pouco só um pouco porque a convivência com eles é maravilhosa a gente aprende muito eles não falam uma palavra a gente que lê tanto que busca tanto conhecimento de gente que fala 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 aprendi tanto com eles que se expressam em olhares em atitudes eles são maravilhosos não tenho mais nada o que dizer eles são maravilhosos vocês também que trabalham com eles quem trabalha com pet é assim são pessoas elevadíssimas não tenho mais outras palavras estamos buscando essa santificação elevada pena que o humano vem junto exatamente o problema é o binômio é o que vem com o cachorro mas Gil vamos lá mulher eu queria agradecer muito você por esse bate-papo conversa muito boa eu acho que se tivesse uma garrafa de qualquer coisa aqui vai embora vai sei lá qualquer outra coisa que não ia virar a noite muito obrigado vai estar papo acredito que a gente conseguiu levar bastante conteúdo para as pessoas que era o que a gente propõe aqui fica aqui meu convite para você quando você quiser estamos de casa aberta para você voltar a hora que você quiser o dia que você quiser saiba que aqui você será muito bem recebida muito obrigado por você fazer parte desse nosso projeto e de muitos outros que virão você está sempre convidado é um prazer ter você aqui muito obrigada prazer é mesmo gente a gente fica por aqui com o nosso conteúdo de hoje já aproveita faz o seguinte já escreve aí qual foi a sacada escreve aqui embaixo se você estiver assistindo no youtube se você estiver vendo em outros lugares ou ouvindo em outros lugares dá um jeito de fazer um print postar lá nos stories e marcar a gente e falar putz eu gostei muito quando ela falou isso quando ela falou aquilo ou vem dar um hate nela também aqui vou responder vem fazer um hate pra gente porque as vezes vamos lá falar mais um último conteúdo as vezes o hate também ele traz uma visão que a gente não tinha pensado ou ele abre pra uma discussão ele abre pra uma discussão então você também é muito bem vindo aqui só não deixe de falar o que você está pensando então já deixo aqui o convite pra vocês e agora vou te contar o porquê do triálogo porque são sempre na mesa três pessoas na hora de decidir o nome eu tinha dado um super nome mas elas não quiseram então como nós estamos em três aqui decidindo aí eu trouxe um mas um diálogo e que tal um triálogo então é triálogo do cão tá porque aqui a gente fala de cachorro todas as terças-feiras olha como tudo cabe no três todas as terças-feiras às 21 horas dois mais um é três e três minutos humm tá aí o três minutos e se você entrou às 21 e três o seu relógio estava errado e a gente não estava o seu relógio estava errado com certeza ajustem porque o nosso está certo aqui porque está bem ali que eu estou olhando tudo tá bom então é tudo sobre isso a gente fica por aqui na semana que vem temos mais um super episódio vai ser com a Dani a Dani vai falar com a gente com o assunto que a gente comentou aqui que é sobre as viagens dos cães ela é veterinária e ela vai trazer toda a expertise dela em relação a essas viagens o que fazer como fazer e o processo também de documentação que não é simples então conteúdo muito bom convido você para assistir na próxima semana terça-feira às 21 horas e três minutos mais um triálogo por aqui ficamos e nos vemos em breve um beijo a todos